Lucas capítulo 8 As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. A parábola do semeador E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas, Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto cento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava, Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Que parábola é esta? E ele disse, A voz vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram. E indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. A família de Jesus E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito, Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos, e disse-lhes, Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Quem é este, que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? O endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo! Peço-te que não me atormentes! Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, Qual é o teu nome? E ele disse, Legião! Porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe-o. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que ia acontecer, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios. Vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhe também, como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos, e gastara com os médicos todos os seus averes, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, Quem é que me tocou? E disse Jesus, Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse, Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, Levanta-te, menina! E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. tchau. E aí